Nós lembramos de mais alguns casos, então nós vamos retomar alguns casos antes de dar a dica para as mulheres. Um é justamente o do deputado, que ficou conhecido como delegado da Cunha, que em outubro deste ano ainda foi acusado de cometer violência física e psicológica contra sua companheira Bettina. Ele, ela afirmou que após sofrer diversas agressões, chegou a perder a consciência e desmaiar. Nossa, que grave. O caso foi registrado como lesão corporal, injúria, ameaça e violência doméstica. Segundo Bettina, o da Cunha também a ameaçou de morte. Entre aspas, vou te matar e matar a sua mãe. Nossa, não bastava matar a coitada, ainda ia matar a mãe dela. Teria dito deputado. Por que a gente retomou isso? Porque este deputado, a gente estava aqui terminando o segundo bloco, falando que apesar de algumas coisas que precisam ainda melhorar, no sentido de dar segurança jurídica a essas mulheres, a gente também tem boas notícias, né? A gente tem coisas positivas acontecendo neste campo. E aí, por que a gente tomou o caso do delegado da Cunha? Porque, além dele ser delegado, ele era deputado. Ou ainda é, doutora Gabriela? Ele já está no exercício? Está no exercício. Não existe uma lei que determine a perda do cargo antes de uma condenação, ou o afastamento do cargo antes de uma condenação. O que acontece é que tem uma comissão de ética, e que se entender que aqueles atos praticados por qualquer pessoa pública, e aí, nesse caso de um deputado federal, é incompatível com o exercício da função. Então, pelo que eu saiba, você sabe de alguma coisa? Você também é delegado e deputado federal. Não vai ser considerado culpado antes de um processo, devido ao processo legal, e isso vale em todas as esferas. Mas eu quero deixar bem claro aqui, que às vezes as pessoas entram na minha rede social e falam, você não vai falar nada? Deixa eu falar uma coisa para vocês que estão nos ouvindo. Homem que bate em mulher tem que ser preso. Eu falaria isso se fosse o meu irmão. Estou um pouco me lixando se é deputado, se é delegado, se é artista, se não é. Homem que bate em mulher tem que ser preso. Estava falando aqui nos bastidores, para os nossos colegas e colegas, que eu tenho uma filha de 18 anos. Eu nunca dei um tapa na minha filha. E eu não sei se eu admitiria um marmanjo colocando a mão na minha filha. Talvez eu fosse para a cadeia se isso acontecesse. Talvez o delegado Palumbo, se passasse uma situação dessa, ia sofrer as penas da lei. Então, marmanjo nenhum tem direito de bater em mulher. Pode ser deputado, pode ser juiz, pode ser delegado. É cadeia. Pronto e acabou. A lei tem que valer para todo mundo. Ah, é o Robinho. E daí? E daí? Sim. O problema é dele. Mas o que eu queria... Por que eu trouxe esse caso? Porque nós estamos falando, e isso é bom como exemplo. A gente está falando de exemplos, né? Ele é deputado, delegado, era até então delegado, né? Continua, né? Nós somos licenciados do cargo a partir do momento que assumimos o mandato. Tá. Mas a doutora Gabriela, enquanto a gente estava aqui no intervalo, comentou com a gente a boa notícia que ele perdeu o porte de arma. Não é isso, doutora Gabriela? Sim, sim. Nós fizemos... Eu sou advogada do caso, então eu não posso entrar em detalhes, os fatos, etc. Não, é só para a gente dar de exemplo para as mulheres, que às vezes elas acham... Mas nós lutamos. Mas ele não vai conseguir... Eu não vou conseguir brigar contra ele porque ele é deputado, porque ele é delegado, porque ele é rico, né? E eu estou falando porque já saiu na imprensa, nós conseguimos, foi aí um recurso do Ministério Público, onde também houve a manifestação da assistente da acusação, que é eu que faço esse papel enquanto advogada da Betina, nós conseguimos reverter uma decisão de primeira instância que falou, não, não vai entregar porque ele é deputado, ele precisa da arma para se proteger, porque tem que ter um esquema de segurança. Mas e a mulher, que foi vítima de violência? Aliás, uma pessoa que tem esse cargo com mais razão, deve ter a suspensão do seu porte de arma de fogo, da sua posse, a restrição do porte e a suspensão da posse, por quê? Porque demonstrou que não tem condições de ter... Capacidade para sustentar... Para estar naquele cargo, investido naquele cargo. Então, a Justiça, o Tribunal de Justiça concedeu esse pedido, porque nós entendíamos que colocava em risco a vida da Betina, até porque teve essas questões de ameaça de morte. Agora, quando você falou, ele está licenciado, né? Eu quero também deixar aqui o... O melhor que você falou, eu também posso falar da minha opinião? Claro. E você acompanhou. Nós somos adversários, mas nós somos... Nós nos respeitamos e somos colegas. Eu admiro o seu trabalho. A diretora foi muito corajosa, eu talvez não teria essa coragem que ela teve. Agora, vamos lá, vamos lá. Um, eu era promotora de Justiça há 20 anos, eu coloquei meu cargo à disposição da sociedade. Eu me exonerei, Paloma, eu saí do Ministério, não sei nada, para me candidatar a deputada federal para defender as mulheres, leis mais rígidas para as mulheres. Que eu sei o que precisa estar na lei, pela experiência, por várias leis que eu já participei da criação. E pela minha atuação, enquanto promotora de Justiça, na defesa dos direitos das mulheres. Eu não fui eleita. O delegado da Cunha se licenciou, continua sendo delegado. Foi eleito como deputado federal. E as mulheres brasileiras, como que ficam? Eu vou chamar aqui na câmera 2, fecha em mim, que eu quero dar um recado. Você que está nos assistindo aí, a nossa audiência, se você é vítima de violência contra gênero, violência doméstica, não deixe de denunciar. Não importa se o homem é delegado, se o homem é político, se o homem é milionário, se o homem vai te ameaçar, procure uma delegacia, procure uma ONG de proteção às mulheres. É muito importante. Tome coragem, saia desse ciclo vicioso. Não acredite que as coisas vão mudar. E aí eu vou passar agora a palavra final para a doutora Gabriela, para ela orientar as mulheres que estão nos assistindo e que, infelizmente, estão nessa situação, estão vivendo uma situação como essa, para que elas tenham um suporte e uma orientação do que fazer e como fazer. Doutora Gabriela. Obrigada pela oportunidade. As mulheres precisam identificar os sinais de um relacionamento abusivo logo de cara e sair desse relacionamento. Não deixar intensificar, porque aí vão criando laços mais intensos, situações de maior dificuldade para sair daquela relação, dependência emocional, dependência financeira, e ela não consegue perceber o risco que ela está sofrendo. Então ela precisa sair o quanto antes desse relacionamento, desse ciclo da violência, antes que seja tarde demais. Não é nem só pela defesa da vida da mulher, é pela defesa da liberdade. Todo mundo tem direito a uma vida livre de qualquer tipo de violência. Todo mundo tem direito à liberdade. Quem tem que perder a liberdade, como o Palumbo falou, é o homem que bate em mulher, e não mulher que é vítima de violência. Ela precisa ter liberdade, segurança e resgatar a sua dignidade. Então, mulheres, denunciem. Hoje nós temos várias portas de entrada para denunciar, seja no Ministério Público, seja no próprio Judiciário, seja nas Delegacias de Defesa das Mulheres, seja na Casa da Mulher Brasileira, e também nós temos aí várias ONGs, como você falou, vários canais pelo próprio Instagram, Facebook, TikTok, que podem levar o seu caso ao conhecimento das autoridades competentes. Nós temos a ouvidoria das mulheres, tenho. Nós temos a ouvidoria das mulheres do Ministério Público em todo o Brasil, a ouvidoria das mulheres nos tribunais regionais eleitorais também, de todo o Brasil, a ouvidoria das mulheres em quase todos os... o poder judiciário estadual. Então, gente, denunciem. Eu tenho uma ONG, que é a Justiça de Saia, tenho no meu Instagram, arroba Justiça de Saia, e nós temos o projeto Justiceiras, que já salvou mais de 15 mil mulheres. Quando você me perguntou, Olivia, vou te dar uma resposta. Para você e em seu nome, para todas as mulheres brasileiras. O projeto Justiceiras salvou 15 mil mulheres já. Sabe como? Acolhimento, escuta, apoio psicológico, orientação jurídica, acreditar na palavra da mulher. Então, eu digo para você, dá para prevenir sim. Dá para nós, de fato, enfrentarmos a violência contra a mulher no Brasil. Leis mais rígidas, investimento nas delegacias e na polícia, investimento no Ministério Público e nas varas de violência contra a mulher, treinamento das pessoas especializadas e que atuam nessa matéria, que atuam nessa área, fiscalização das medidas protetivas, ressocialização do agressor. E, por fim, independência financeira para as mulheres. Uma coisa com dinheiro no bolso, a gente toma conta da nossa própria vida. Então, sempre estudem, trabalhem, nunca sejam dependentes de ninguém. Isso eu falo para todas as meninas e mulheres brasileiras. A independência financeira é a chave da sua liberdade. Atende mulheres do Brasil inteiro. O mundo inteiro a gente atende, já estamos em 27 países do mundo. E como é que as pessoas, as mulheres, então, procuram a ONG? É no Instagram, arroba justiceirasoficial, ou você pode mandar para o número do celular, que a gente tem 1199-666-1212. E é esse telefone, você recebe um link, lá você fala tudo, em menos de 24 horas você vai ser atendida por uma psicóloga, uma advogada, uma assistente social e, se for necessário, uma médica. Nós vamos acolher a sua denúncia e vamos encaminhar para as autoridades competentes. Parabéns, muito legal. Parabéns para todas as mulheres justiceiras que fazem o projeto. Sabe quem são as justiceiras? Mulheres que voluntariamente se inscreveram no projeto. São 15 mil mulheres em todo o Brasil e em 27 países do mundo atendendo uma outra mulher. Eu faço questão desse projeto. Obrigada, justiceiras oficial do Brasil.